A Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Amigos da Arte agradecem a sua presença. Informamos que este prédio possui AVCB e que esta sala está equipada com saídas de emergência, hidrantes, extintores e rotas de fuga devidamente sinalizadas. Lembramos também que é proibido filmar e que fotos e filmagens somente serão permitidas com pré-vatorização. Mantenha seu celular desligado. Confira nossa programação através do site www.amigosdaarte.org.br Acompanhe todas as nossas novidades em nosso Facebook e Instagram. Amigos da Arte SP e tenham um ótimo espetáculo! Amigos da Arte SP e tenham um ótimo espetáculo! Quando nasceu o menino, o pai disse, que pena! Cresceu, apesar disso, uma criança morena. Conseguiu completar o quarto ano de grupo. Ajudava na casa e se acabou o estudo. Casou jovem e virgem. Não lhe valeu de nada. Fez docinhos caseiros. O marido a espancava. Também venceu os três filhos para não fazer mais. Aceitou o coito oral. Aceitou o coito anal. Aceitou o coito anual. Hoje, aos 70 anos, faz fila em hospitais. Recebe uma pensão de 100 reais mensais. E está aí, sobrevivente, incomodando a presidente. Poemas não são para serem publicados. Poemas são drag e queens rolando guiteiras e puteiros. Ou somos nós? Poetas velhos de caras borradas. Poetas de cinco centavos. Poemas não são para serem publicados. Poemas são para serem escritos. Às vezes rasgados. Às vezes guardados. Podem ser confessionais e morais de vanguarda. Podem ser apenas a voz humilima do guarda. Podem ser uma criança. Mas, em geral, são sem esperança de serem publicados. Poemas custam caro. E não fazem o mesmo efeito de um choque. Não fazem o efeito de um baseado. Poemas não servem para trepar nem nada. Nem sequer tente publicar seus poemas. Façam-os voltar calados às gavetas. Com eles, ninguém se meta. Dormirão como dormem os drogados. Tristes, gelados, pesados. Mas serão sempre únicos. Sempre, ineditamente, mediúnicos. Sempre salvos das graças das prebendas. Sempre coisas pudendas. Ainda que sujos. Poemas sempre úmidos. Nocivos. Fim de feira. Maus de venda e de vida. Não são nem mesmo um incentivo à leitura. Pois quem vai querer ler linhas quebradas. Lembradas, oriundas de almas. E de. Nesse apartamento, nesse prédiozinho de apartamento, da rua Tabatinguera, por algum mistério, eu acho que tinha de cinco para seis anos. Por algum mistério, eu estava olhando no pequeno vão do prédiozinho, aquele vão interno do prédiozinho, aquele poço que se chama. Mas, de repente, olhei para cima e vi o Zé Pelin passando. Foi um mistério, foi um milagre, uma coisa mágica que aconteceu na minha vida que eu nunca mais esqueci. A passagem do Zé Pelin, em 1936. Vocês podem não crer, mas eu tinha cinco anos, menos um pai, mais imensas perguntas. Não se sabe por quê? Eu amava a vizinha. Talvez esse tremendo orifício na alma, talvez essas bonecas que metiam medo, não entendiam nada. Tinha um pé de alecrim e a garganta apertada quando passou lá em casa o Zé Pelin. O alemão me deu esse presente. Ai, até hoje sou grata. O pássaro prateado, principalmente quieto, totalmente sem bulha. Bulha? Palavra estranha com o Zé Pelin. A casa da Lula das Flores era a série da tipografia Palotini. A primeira série da tipografia Palotini. Meu pai trabalhava com o pai dele, com a Palotini, que é o dono da tipografia Palotini. Bom, eu tenho onze poemas e eu queria imprimir. Se faz, vai lá e fala, pode fazer. Ai, eu fui lá, falei com o Zé Pelin, falei, o velho deu ordem para a gente fazer esse livro, vamos fazer esse livro. fiz uma capinha muito simples, mas esse livro não tem nada de especial, a não ser o fato de ter sido um livro feito lá, na tipografia, praticamente com as minhas mãos, com o auxílio dos próprios operários que me faziam a revisão e tal, me conduziam àquele trabalho. Então, foi uma coisa que ficou muito gravada no meu coração como uma obra de amor de todo o mundo. Minhas velhas. As minhas velhas tinham lá os seus modos de aldeias antigas, guardavam o dinheiro em lenços enrolados e depois enfiavam no meio dos seios. era um dinheiro que gerava a leite, o suor, a comida e a privação, um dinheiro sofrido. As minhas velhas sabiam das coisas. Foi eu que me esqueci. O meu avô Guilho que é a história de como ele ele se tornou anarquista na Itália e depois veio ao Brasil e como ele quis divulgar o ideário anarquista pacificamente, falando com as pessoas e como ele foi assassinado por isso, por conta dessa ideologia que ele tentava. Como ele fala, italiano, ele ia para os colonos italianos e colocava as ideias deles e os colonos naturalmente se rebelavam contra os seus patrões que eram os velhos latifundiários. Então um desses aí falou para o cara da copia e o cara vai lá e dá um tiro pelas costas. E assim foi. Eles conseguiram fazer. Retrato de família. Não há coisas que recordem. Há coisas indiferentes. Não há dias infelizes. Há, no fundo dos retratos, histórias de antigamente. Há, nos cabelos em ordem, nos penteados exatos, essa impressão de passado, limpo, liso e condensado. Meu avô, o dos bigodes. Minha avó, dos grandes cachos. Não sei. Mas às vezes penso que vai ver tenho por baixo da minha infelicidade alguma grande vontade de ser meu antepassado. De 64 para diante, foram 20 anos de tentar dizer o que eu achava a respeito de verdade, a respeito de direito de um indivíduo, de ser de um indivíduo, de cada um de nós ser o que quer ser, o que pode ser, de respeito ao próprio ser da gente que inclui o respeito ao ser do outro. Quer dizer, eu me respeito a mim, eu respeito os meus sentimentos, os meus atos, as minhas palavras e eu respeito as coisas. Eu respeito os teus sentimentos, os teus atos, as teus palavras, o teu ser. Isso eu acho que é anarquismo. Não é anarquismo para mim não é chegar e quebrar as vitrinhas. Isso é outra coisa. O Aratório José Fálde foi um grande professor e eu dizia, a sociedade onde não existe o sonho do anarquismo não merece ser vivida. O Aratório José Fálde Montem pelo essa besta talvez que te derrube Não dói mais que ter crianças Não dói mais que as sandálias não ousadas de estudo Não dói mais que a dor que não se torna a música Não dói mais que o amor Que dói mais do que tudo Montem pelo essa besta Ou te derruba Cerejas, meu amor Cerejas, meu amor Cerejas, meu amor Mas no teu corpo Que elas te percorram Que elas te percorram Por redondas E rolem para onde Eu possa buscá-las Lá Onde a vida começa E onde acaba E onde todas as fomes Se concentram No vermelho da carne Das cerejas Quis achar no teu corpo Uma loucura nova Alguma coisa viva Que lá não estava E que era só minha E que eu te emprestava Então Deu-me saudade do tempo Em que teu corpo Fruta-prova Já era por si só Uma loucura nova Olha Sempre são os amores Que a gente tem Que conseguem Impulsionar a gente Para dizer coisas Mas eu tenho Três livros iniciais Que eu acho Que eu ainda Estava tateando Eu ainda estava Procurando E quando eu escrevi Publicei Escrevi os poemas Eu publiquei Um poema Os poemas E um livro Chamava Casa Aí eu disse Opa Agora eu existo Como poeta A partir daí Eu estou insistindo Como poeta Isso aí É poesia Boa Que eu posso fazer Casa Caída No inverno Há grandes rombos No telhado A casa É uma paisagem Lunar Meu Deus Ele faz um frio Em ouro preto Faz frio Mas lá É muito bom Ninguém sabe De quem a casa é As galinhas Ciscando Completam o doméstico Meu Deus Aqui é muito triste Em Paris Também é triste Mas lá a gente Vive mais Verduras estão Suspensas Sobre uma terra Macia A casa Desmoronou Pouco a pouco Como uma cara Meu Deus A gente envelhece Aqui A gente envelhece Como em qualquer Outro lugar Demolição da casa A casa se desmorona Ou está sendo construída Quem reconhece Um instrumento Pois que de aço São todos Os tijolos Se acrescentam Porém Desordenados O cimento Já é túmulo Antes Fora areia E água A cal Não é campo branco Mas mortalha Vertical A calícia É fim de casa A poeira É resto De casa As pedras Que foram casa Jazem no chão A casa Foi definida Não a deixem Atraiçoar-se Não deixem Que a casa Fuja ao prometido Calor A casa Sobre ser teto Deve ser leito E ser som A casa Sobe ou se desfaz A casa existe Ou ilude Senhores A casa é um mito A casa É um rito Fúrne e brigilado Pois que nominalmente É lugar de aconchego Façam com que Ela se cumpra Ou prossiga No labor Não, a luta Minha É besteira Ficar contando O papo Mas a minha Luta contra A censura Contra A opressão Contra A falta de liberdade É uma luta Desde sempre Desde a faculdade Começou a faculdade A gente saia Com uma bandeira Nem se podia fazer isso Com uma bandeira brasileira A gente saia Andando pelas ruas Eu tenho uma fotografia Como o senhor Anda Na Avenida São João Pegando donativos Dinheiro E tal Para defender Sei lá Era o petróleo Naquele tempo Mas eram sempre lutas Assim Contra A opressão Tempo de homens partidos Para o Mino Afonso Naquele tempo A gente ainda Não tinha barriga Lembra? A gente acreditava Na Uni E na torre Do petróleo É nosso A gente não entendeu A morte Do jeitura Você Foi exilado Lá fora Eu Fui exilada Para dentro Você casou Eu não Você voltou Eu não Hoje Você acredita? Eu não Eu queria voltar a viver Um dia Da minha juventude E qual seria esse dia? Seria o dia Em que eu soube Em que eu olhei Na vitrine Da faculdade E vi a lista De gente Que tinha entrado E eu estava Nessa lista Foi um dia Fantástico É impossível Descrever No Largo De São Francisco O beijo Da liberdade No Largo De São Francisco Os cafés Da madrugada No Largo De São Francisco Entre uma aula E outra As colunas E seu peso O pórtico E sua mágica E os velhos Os nomes escritos Nos Largo De São Francisco A abertura A aventura A loucura inicial No Largo No Largo No Largo de São Francisco O som Da fala Do ouvido De alguns mestres Basilares E de outros Esquecidos O duro ensino Tortuoso A lei Imposta E entendida O código Justiniano E os sons Da política No Largo De São Francisco Meus amores Meus amigos Tudo que era Começou No Largo De São Francisco Ano após ano O caminho Mas estou sempre Rodeando O Largo De São Francisco Sonho voltar E me entendo No Largo De São Francisco Sempre estive Renascendo Sempre estive Me fazendo Amando No espaço Livre Do Largo De São Francisco Que agora está Mais cercado Agora está Mais exíguo Até onde Possuiremos Até onde Largo aquilo Até onde Vai tudo isso Foi lá na faculdade Que eu Comecei a A sentir Um pouco mais O meu ser A minha maneira De ser A minha maneira De sentir Que era diferente Da grande maioria Das pessoas E claro Que não Não podia Lá dentro Apesar De eu ter dito Que eu fui muito Bem tratada Com vida Quando eu entrei No momento Que ocorreu A eclosão Da minha Homossexualidade Eu tive Aí eu sofri muito Aí houve Manifestações De intolerância Manifestações De preconceito E mais ainda Manifestações De rapazes Que estavam De ori em mim Que não se conformavam De me perder Para alguém Que eles consideravam Menor Que era outra mulher Um fruto A juventude Ouve como um fruto Hoje Habita uma casa Poupa madura De mulher Meu corpo Amanhã Verá uma flor Não sei onde Há um dia Em que se espera A lua Com todos Os pássaros Despertos Há um dia Em que o perfume Dos jasmins Ofusca Há um certo dia Nesse dia De lâmpadas acesas Eu te esperei Como se espera A morte E a vida Mesma Era tu Colheita das camélias Ponto de encontro Dos perdidos No aeroporto Porto da sorte Mas um raio Cortou a árvore E um vento Adversário Veio dizer-me Que não vinhas Que era tarde Ou cedo Ou qualquer coisa Veio o vento Me dizer Na noite escura E ácida Eu me deitei No coração Relâmpagos De alarme E a lua Não bastou Para consomar-me De manhã No outro dia Só as folhas Amargas Peito aberto E um cavalo Correndo sobre a areia Nenhum corpo Veio dar a praia Nenhuma notícia Do afogado Vem de morrer em ti Nesse teu corpo Estranho Num espanto Feroz Feito de febre Fúria Feliz pelo que tive Amante enquanto dure Alta fonte do amor E seu lindo rebanho Alta fonte do amor E seu limpo rebanho A tua alma Assina Assistirá contente A um sonho abonizante E por si só Perdido E sonho do meu sonho Esse fim Terá sido Nada verdadeiro O falso De quem sente Morrerei Nos teus olhos Morrerei Nas memórias Do teu mundo Cabal Cada fosso De histórias Rupturas Padrões Fábulas Os ossos Chifres Sentirás O meu peso Isso que não sentiste Se não Como olhar Talvez mal Talvez triste Eu serei corpinho em ti Para que me desci Ves Ei Ei de morrer Ei em ti Poética Descer até o fundo E quando o sentimento Esteja maduro Provocá-lo E feri-lo Para que a voz aflore Mas sem minhas medidas Sem cautela E sem pena Assim é o poema Bom Falando em poemas Em geral Este Este já dá A resposta Nele próprio A gente Tem que estar Predisposta Com uma carga Muito grande De coisas Para serem ditas Carga que está Começando a A sufocar Começando a A apertar o coração Se desculpa Não posso brincar E serviço Ele está Apertando o coração Aí você vai Fussando Fussando Para ver De onde vem Essa coisa Você tem que ir No dolorido Tem que ir no dolorido E cutucar Cutucar A ferida Cutucar o que dói Às vezes Até Fazendo um poema Você consegue Cutucar a ferida De tal maneira Que ela Vai Explodir E depois Ela vai se curar Às vezes Não Às vezes Só cutuca Só toca Você fica Com isso mesmo Depois vamos ver Mas o bom É quando você cutuca E aí ela dói Dói muito E depois Ela se cura Porque você disse Com o que estava Te acontecendo Na medida do possível A gente sempre diz Na medida do possível A gente nunca sabe Se disse mesmo Se disse de uma maneira Apreensível Eu não tenho Apreensível Porque a coisa Não foi feita Para ser compreendida Mas para ser Apreendida Se você disse De uma maneira Que pode ser Apreendida Aí Legal Serviço Feito A mãe Meu filho está Na sarjeta Alguém matou O meu filho Tinha poucos anos E poucas culpas O meu filho Era drogado E vencido O meu filho E era moço Igual aos outros Meu filho Era carne Liberioso Ninguém me disse Por que matou Meu filho Acho que alguém Que o molestou Eu acho que alguém O marcou Para morrer Para morrer O meu menino Eu pari Como sempre Só em parir As mulheres Com dor Que com esperança Como nascem As crianças Alguém O ensinou A usar Risco Que usam Os malditos Dinheiro Sempre Dinheiro Dinheiro O gozo Da vida Muita festa E muito ruído E um amor Mal resolvido Não sei dizer Mais do que isso Não sei dizer Está dito Acalando Para o morto Na rua Dorme Como um rico Que fecha Os seus olhos Os homens São iguais Só dormidos Ou mortos Dorme Como um rei Que adormece No seu quarto Os homens São iguais Só de olhos Fechados Descansa Seu corpo Que desde a nascença Já era Diferente Das outras crianças Que não nasceu Igual Nem nasceu livre Nasceu com sua fome Que jamais Sacia Dorme Meu menino Como uma criança Quem te vir Dormindo Deitado Em russos Ver a tua cabeça Tão menosprezada Teu corpo Franzinho Mal alimentado Tuas mãos Abertas Que nada Possuíram De teu Na figura De fragilidade Se dedica A fazer Coimas Bíblicos Como é que Tem ser anarquismo E excluir Amas Bíblias Como é o Bíblia Desse universo Do anarquista É É que a Bíblia É uma fonte literária Além de historiográfica Além de mitológica Ela é uma fonte de tudo A Bíblia é um livro Para ser lido Não de ponta a ponta Mas de mesmo ponto Você ir lá E ler Um livro Dentro Alguns versículos Alguns capítulos E tal A Bíblia é imortal Imortal É por isso que ela é tão importante Agora isso não significa Que você Esteja De acordo Com as coisas Que são ditas ali Especialmente Com as coisas Por exemplo No Novo Testamento O Novo Testamento Já é uma coisa Para você dizer Acredito Creio Nessa Mas o Velho Testamento É muito mais História Literatura Mitologia Antropologia Loucura Tem um campo de tudo E você pode escrever Um poema Sobre Adão e Eva Sem acreditar Que propriamente Adão e Eva existiram Quer dizer É uma forma De você tomar O mito E recondicioná-lo E reutilizá-lo Para tentar fazer Muito erro Em cima de um mito Mas isso Não mostra Que você Creia ou não Creia naquilo Samuel 13 Quem é o irmão De quem E quem não Fora Quem ama A sua irmã Quem não a ama Quem vê O seu ser Por dentro E não por fora Quem sente a mãe Ser mãe Quem a sente Ama Quem sabe De onde a corrente Se derrama E onde o sentimento Represado Estoura Quem prevê Que tal lenha Da tal chama Que a uma extingue E a outra Se demora Posso eu Saber se não Te fui irmã Em uma terra De antes E se fosse Quem sabe O que protege O que consome Tudo foi mesmo Sangue Na manhã do mundo E o sangue É doce E o sangue É fruto rubro E o fruto É fome A minha mãe É a água Que nasce Entre as pedras A minha mãe É a água Onde um dia Eu quis me afogar Afogar-se É querer beber De toda a água Porque essa É a nossa mãe E sem ela Não vivemos Embora esse viver Seja somente Ver morrer Nossa mãe Sem poder Fazer O que é São Paulo É o lugar Onde eu nasci O lugar Onde eu vou morrer O lugar Onde eu quero viver Sempre Uma cidade feia Infelizmente É uma cidade feia Uma cidade maltratada Mas que me provoca Justamente por isso Uma sensação De De filha Sabe Eu tenho vontade De proteger São Paulo De melhorar São Paulo Às vezes Eu sonho Se eu tivesse Podido Fazer isso Aquilo Aquilo Onde vão levantar Um edifício Eu disse Não vão levantar Um edifício Deixa o grafim Onde querem derrubar O seu O que Eu diria Não derruba Isso é uma coisa Tão linda Tão linda Tão significativa Eu tenho Eu tenho Eu tenho relação São Paulo Uma relação De mãe Para filha Agora Reconheço Todos os defeitos Que ela tem Mas eu só quero Me ver aqui Me ver Só aqui Os travestis Os travestis Do Hilton São os travestis Do Hilton São tão alegres Rapazes Confessa Alguma vez Já corresse De salto alto Pode rir Pode Em ti não dói Sabes lá O que é ser dois Quem faz a barba De manhã Joãozinho Ou Vivian Quem vai Ao inteiro Da mãe Podes vir Não te faz rugas Quem é Que emprende A fuga Guardando a dignidade De quem É a identidade Quem Apanha Dos milicos E quem Paga A silicone Quem atende O telefone Quem tem Fanequitos E aquela Esquizofrenia Quem se Autodefiniria Antes que Um outro O defina São tão Bonitas Meninas Sim Podemos Ser felizes Ou Não façamos O gueto Queremos ser Objetos Onde estão Nossas raízes Que o cílio Não se disfarça Que o dente Não apareça Que a barba Espessa Não cresça Há mil Porradas Na praça Há mil Gringos De avidez Quem sou eu Quem são vocês Somos os Travestis Do Hilton Tão alegres Quanto Ases Tão loucos Tão felizes Ou quase Praça da Sé Qualquer dia A gente se encontra No marco zero No meio dia Em ponto De solapino Vamos olhar Onde é o norte Onde é o sul Leve você A ver os vitrais Da catedral Depois comer pastel Beber garapa Mais tarde A gente vai chorar Na cama Que é lugar quente Eu te ensino Eu te ensino umas coisas Que só eu sei Você me conta Sua vida Desde criança A gente Fica ouvindo As pombas Arrulharem Pode até ser Que Deus me faça Esse favor Me dá você De vez Praça Em tempo De Aides Doce Praça Da República Macia De tama Na noite Assim De bicha Eu te amo Amo Teus grandes Cavalos Castanhos Teus sanitários Épicos Tuas crianças De um lado A antiga escola De outra moderna No meio O verde varal Dos hippies Onde as imagens Pintam no maior pique Nessa noite estival Este cheiro inaudito Sexual e quente Ai de mim E maldito Normalizou a praça Antes Reduto de meninas Que diz Que davam As bandidinhas Hoje Viu vícimas Tempo em que havia A zona Intolerância Tempo em que havia Idade E puberdade E infância Tempo de adolescência E gritaria E montagal E moita Para o coito Agora É tudo A mesma putaria Se nos jardins Ou nos confins Se pacaem Gou Morumbis Salva-se apenas A concupiscência Dos jogadores De futebol Que se apontoam Os inocentes Ao primeiro Grito de gol Salvam-se Índios Da praça Do teu vato Praça minha Por vício A caneca de prata Dama da noite Por cocaína A bons passos A cavalaria Viva la muerte Para os mais tímidos E és tão escura Como as fissuras Das nossas almas Daninhas Quem quer cores Tem as flores Ali no lar do barocho Que são virgens Mas no escuro Da noite É que estão As vertigens No escuro De tua lua Que mata Aos poucos De dor Afina a flor Dos amantes Ai praça O que era antes E o que somos Hoje Mais que marginais Mortos de amor Afina a flor Domingos de São Paulo Os domingos são claros Há laranjas abertas À beira das calçadas Abacaxi cortado Na roupa dos meninos Todas as mães São levadas A todas as cantinas E macarrões em fio São longamente desenrolados No meio do dia São Paulo é um bom bandido Os amigos se tocam Apalpam as feridas O bexiga se ilumina Há novos antiquários E hambúrgueres antigos São Paulo, São Paulo Que grande briga Prometo que serei melhor Segunda-feira Se Deus me permite Sonhar contigo O noninho Sai rindo Depois da melancia E um sério Trombadinha Muito convicto Veste a camisa Pra ver o jogo Do Corinthians Eu posso dizer Com clareza Que é uma das maiores Poetas Deste país Uma poetisa Realmente Perfeita Exata Clara Ela não tem medo De dizer poemas Ela não tem medo De escrever poemas Ela é corajosa Ela é muito corajosa Declaração à praça Eu estou sendo roubada Eu quero contar ao mundo Que eu estou sendo roubada De mil formas e modos Eu estou sendo roubada Eu sei que os ladrões Me roubam por necessidade Ou quero crer Que me roubem por necessidade É doído demais Pensar que são ladrões vulgares Que roubam já Por hábito Ou simples locação Estão acostumados Que já se acomodaram Que me tomam por fraca Ou indefesa Na verdade sou Fraca E indefesa Esses ladrões Se valem da distância E da surpresa De alevosia E noturnidade É um crime de hondo Porque premeditado Roubam-me Porque creem Que tenho mais Do que eles Pois aliás Que às vezes É verdade Estamos sendo Todos Fartamente roubados Quadrilhas Nascem como Pé de alface Passaram os Pedintes Agatunos Passaram os Larápios Assaltantes Se inquiridos Se enganam Interrogados Mentem São capazes Até de devolver-te A culpa Passei a ser Refém Dos meliantes Ameaçam Sorrindo Como seus dentes Brancos Dizem que passam Fome E ostentam Suas armas E se não pagas Matam A quem Sequestram Que também Pode ser É seu assédio Quero que todos Saibam A miséria A intolerância Os becos Sem saída Os cortiços De barro Os antigos Solares Com árvores Gigantes Os plátanos Os caldos As raízes Come quem pode Os machetes Já estão Embainhados Mas também Dos palácios Saem ladrões Organizam-se todos Falam Celulares Trepidam Os anexos Sacodem Os andares Sacerdotes Ministram Ministros Refazem Vem também Das montanhas E dos verdes mares Sobretudo Em caríssimos Blindados Com seus ternos Claros E gravatas Principalmente Das florestas Pobres delas Também Das praias Das cidades E das praças De avenidas A beira-mar Plantadas Onde à noite Pulam namorados Onde se pode Eventualmente Ser roubado Como num baile Como num parque Como num banco de estado Cuidado Cavalheiros Estáis sendo roubados Se não sois os ladrões Estáis sendo roubados Também por outro lado Se os sois Mas descuidados Dolorita e cansada Como se em minha mão Estivesse uma chave Abrindo a casa Praça de antes Onde mães Dominavam as mães Essas matronas Essas matronas Que ensinadas Ensinavam E só pariam Filhos Que pudessem Guardar Que não se esqueça A praça E os meus amigos Ouçam Eu estou sendo roubada Pouco importa O que importa o motivo Importa o lucro líquido O dinheiro O táxi O dinheiro do lixo O dinheiro da roupa E o da gasolina O dinheiro pessoal Em pleno socialismo Os ideais perdidos Os ideais perdidos Eu estou sendo roubada De uma esperança antiga De supor Que era lícito ser limpo De supor que era certo A um compromisso Responder com cumpri-lo De lições muito antigas De fenianos E de democratas Quando era carnaval O tempo de viver Desordem transitória Quando beber Era uma alegria própria E o perfume dos bailes Era só perfume Os democratas Os democratas Eu estou sendo roubada Em fim de ser De estar De minha morte certa E indisponível Dos meus dentes Na cova E dos bronzes Dos sepulcros Perdoem-me o mau gosto E os mais tumultos E os relógios de pulso Senador Ditador Senhor Onde o esconso Do maior escondido Deste mundo Ela tem uma forma De se comunicar Que é muito cativante Renata Sabe se comunicar De uma maneira Como poucas pessoas Ela é simples A Renata Descobriu A simplicidade E quando nós Intelectuais Queríamos ser intelectuais Buscávamos as nossas ideias Ela simplificava Ela simplificava Com uma profundidade Incrível Exatamente como é A obra da Renata Vivam todos os atores Os pequenos e os maiores Os do palco e da rua Saltando nas pedras nuas Os que fazem estátua viva Garantindo a sua vida Os de cima e de perder A quem todo mundo vê A quem todo mundo leva No meio da noite cega Sonhando com seus abraços Vivam também os palhaços Vem trilucos e acrobatas Gente de todas as datas E de todas as origens Machos, lindos, lucas, virgens Vivam todas as atrizes As cômicas e as infelizes Vivam as que não são nada E também as aclamadas Vivam as que eu pude amar E as que morreram no mar As mais bonitas e as feias Que ganharam as que ganharam As que ganharam as plateias Como Fernanda a senhora A quem todo mundo adora A quem todo mundo adora Como o Cássio da rainha Que deu tudo o quanto tinha Que mais a vida e seu fim Os adores são assim Vivam todos os adores Interpretando Renata Balotini Fernanda Viacalva E vivendo Renata Balotini Luísa Braga Cantando Renata Balotini A quem todo mundo adora Como o Fernando da senhora A quem todo mundo adora Como o Cássio da rainha Que deu tudo o quanto tinha E mais a vida e seu fim Os adores são assim Vivam todos os adores E mais a vida e seu fim 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 Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Gente, a gente está aqui No passado, a gente está aqui A comemoração dos 89 anos Da Renata Balotini Estaremos aqui até o dia 10 de fevereiro Por favor, ajudem-nos a divulgar E temos a presença aqui Do compositor dessa música Que é o Jean Garfunkel Muito obrigada O Pedro Vieira Que também fez as outras músicas Dessa última religião Também fez a direção e adaptação Obrigada, Pedro Produção do Mário Sérgio Nussiabro Assistente de produção Zé Pena Luz e som Fabio Fissette O vídeo do Carta Faria E muito obrigada A toda a equipe do teatro E os arranjos também São do Pichu Borrelli E é isso Falamos tudo Obrigada 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 Obrigada